Olá, hoje é quarta-feira, dia 8 de novembro e começa agora mais uma edição do Alesk em Dia com um resumo das principais notícias do parlamento catarinense. Durante a reunião da Comissão de Defesa dos Direitos à Pessoa com Deficiência, os deputados receberam a Auditora Fiscal do Trabalho, Luciana Xavier de Carvalho. Na comissão, a profissional falou principalmente dos desafios e da realidade da inclusão de pessoas com deficiência no mercado catarinense, com foco na lei de cotas que já existe há 32 anos do Brasil e prevê que toda empresa com 100 funcionários ou mais é obrigada a ter de 2% a 5% dos seus cargos preenchidos por pessoas com deficiência. A gente já tem mais de 650 empresas de Santa Catarina que acreditam na potência das pessoas com deficiência, que cumprem a cota completa ou estão além do cumprimento da cota. Então, o que eu costumo falar com todos os parceiros é que não vamos usar a nossa energia para resistir ao cumprimento de uma legislação que é boa para toda a sociedade, que não vai sair, não vai mudar, não vai acabar, porque está alicerçada hoje na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que entrou como Constituição Federal. Então, vamos usar essa nossa energia para nos ajudarmos. A gente tem as empresas que têm obrigação de cumprir, mas temos as pessoas com deficiência que aguardam uma oportunidade e várias instituições que estão prontas para auxiliar nessa inclusão. E, cada vez mais, a gente tem tido também um apoio, como o da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, de todos os poderes, os poderes executivos, federal, estadual, municipal, os poderes legislativos e o poder judiciário também, que é quem julga essas ações, quando há uma situação de incompreensão da possibilidade de cumprimento da legislação. Então, vamos usar essa energia para incluir. O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado estadual Dr. Vicente Caropreso, do PSDB, elogiou a participação da auditora na comissão e destacou a importância do tema. É um tema que vai continuar sendo motivo de debate. É um tema que, graças a Deus, não é mais um tema controverso, e, sim, aceito pela sociedade. E é esse o nosso papel, sensibilizar a sociedade, esclarecer a sociedade e trazer pessoas que façam um relatório desse grande trabalho que é feito pelo Ministério do Trabalho, pelas prefeituras, pelo Estado, pelas entidades organizadas na defesa da pessoa com deficiência. No final da tarde de ontem, terça-feira, dia 7 de novembro, a comissão mista, que apura o rompimento do reservatório da Casam, no bairro Monte Cristo, na capital, se reuniu para ouvir o engenheiro civil Paulo Henrique Wagner, funcionário da empresa Topo Solo Soluções em Engenharia, contratada para realizar o projeto estrutural da obra. O engenheiro é o autor do projeto e atendeu ao convite da comissão para prestar esclarecimentos acompanhado do assessor jurídico da empresa, Alessandro Abreu. Ele afirmou que, pelo contrato, a partir da entrega do projeto, a Topo Solo não tem mais nenhuma responsabilidade na execução da obra. Mas que, após o acidente do último dia 6 de setembro, a empresa contratou algumas perícias para vistoriar a estrutura. Ele não quis gravar entrevista, por isso quem conversou com nossa equipe foi o assessor jurídico da empresa. Foi constatado que o projeto não foi executado conforme, no caso, ele foi elaborado. Tem algumas inconsistências, sete muito relevantes, e que a gente vai colocar à disposição dessa comissão para que apure, que auxilie em tudo isso que está sendo investigado. O relator da comissão, deputado Mário Mota, do PSD, quer esclarecimentos dos representantes da empresa responsável pela execução do projeto, que não puderam comparecer na reunião. Ele afirmou, em alto e bom som, que, pelo menos em sete oportunidades, o projeto não teria sido respeitado na sua execução. Nós levantamos, pelo menos, três pontos a partir dos diários de obra, onde é possível verificar reclamações feitas pelos fiscais à empreiteira, naturalmente, tomando como referência os projetos que foram elaborados pela Topo Solo. Eu acho que foi muito importante a reunião de hoje. Não pudemos contar com a presença dos três engenheiros responsáveis pela Gomes e Gomes, que é a empresa que ganhou a licitação e construiu efetivamente, porque, segundo eles, receberam apenas ontem a confirmação do convite, mas se colocaram à disposição e nós devemos remarcar, numa próxima reunião, a vinda dos responsáveis pela empresa que construiu efetivamente o reservatório. O Alias que em Dia fica por aqui. Mais informações você encontra na nossa agência de notícias e também nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto